Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, peçanhas do YouTube, tudo bom? Só vamos, gente. Melhores rimas do desafio Aldeia contra Coliseu e Cedro no passado, mas veremos. Ah, tá montado, caramba, não vi, meu copo tava na frente. Meu copo tava na frente do símbolo do volume. E aí, Theo, pode sim, mano, mas espero que eu termine esse vídeo e você manda o seu pedido. Se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só tá um a zero. Só acaba quando é hora que for o jogo. Mas aí, então, quem vai ver o qual que é do combate, agora vai ter um jogo de parte. Aí você busca rebante no quase. Para de rebante no quase, meu mano, sabe que eu sou sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tudo isso e mais um pouco. Tudo isso e mais um pouco. Mas você até viu, vinha, cê não é potente. Amiga, que você não vai pra frente. Tudo isso e mais um pouco, mas pra mim não é o suficiente. Eu cheguei na aldeia, vou roubar o seu lugar. Sou mais linda, vivo bem e sou muito mais gostosa. Cacete do Vinsky. Que flow. Não sou equivocado, você é uma da rima, só que ela foi ruim. Falou sobre o faraoso, o Rodrigo Faro te bato e grito. Ruim! Ruim! Agora você balanço, com a corra, uma gotinha no chão. Dança, gatinha, dança! Dança, gatinha, é o Rodrigo Faro, acabou com a sua chate de vida. Daquele jeito, ele apanha pra mim e fala ruim! Ah, você não rimar metade do que eu rimo. Você é ruim! 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 Ou esse dia tava tenso, viu? Todo mundo naquele comportamento levemente passivo e agressivo, mas tira a primeira palavra da frase, né? Tava todo mundo com fogo no rabo. E quem não tem medo do Prado, só maluco. Tava todo mundo com fogo. É sério, por aqui, meu mano, cê nem é aliado. Cê refuso, boa noite, noite é boa, cê amassado. Enquanto, na moral, meu mano tá bacana. Infelizmente, o Lucão me leva a casa na cama. Por que cê tá rimando dentro da bolinha? E prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha. Tá na boca, mas é sangue frio. Como cê tá depois desse desafio? E vai que eu tô tranquilo, calmo, já te sei. Me conta você, como é que tá na UTI? Urra! Urra! O que é isso? Quando tá tristeza, seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo? Melhor se dar uma segurada, porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando, porque na sua vez você não rima foi nada Calma aí A gente tem que deixar muito claro aqui Que beleza que essa punch do bolso do Johnny foi boa Foi, mas no resto da batalha o Prado só surfou Tava tranquila, é a baliza Isso daí não foi papo de artista Eu vi porrada, servi um carinho O ali o alê, o saco masoquista Eu acho esse mano engraçado porque ele acha que manda o verso bravo Amasso você, depois amassou tá aí Amasso magrão ou amasso bravo Sinceramente eu vim rimando Guri, calma que hoje eu vou te amassar Não preciso falar que você é o Fabinho Quem é da favela mesmo, reconhece no olhar Não tô entendendo o que você tá falando Por isso que agora aqui você me irrita Amasso você, amasso ele Amasso geral, demorou ninguém O Guri mandou bem O RJ, o cara não é RJ Meu mano, eu vou dizer Se eu for buscar, eu abro o vento e dá a culpa pra você Meu mano, meu mano, despedindo Ponte lá, né, muito saca Até melhor, bim pra não vir Cadê o el? Bebe água, fica aí que não tá mel Cê achando que é o bar, mas não iria Então fica tranquilo, mais vez se não se gada Pra misturar com o veneno Que até agora cê não cuspiu rica Imagina só meu mano, falou, falou Mas não chegou improvisando Esse meu campeão da temporada passada Então vem outra temporada Começou a terceira Bota a sua cara aí Que nome é massa, bandoleira Agora vem outra Sai daqui, irmão Lama pra cara Mas eu não vi você, irmão Parar de casa Sabe que o freestyle é uma delícia Bandoleira é o caralho Porque eu não sou polícia Eu sou Flanella Sabe o qual é que você e a polícia Vem debaixo do meu pé A polícia é verme de verdade É debaixo do pé que tem que ficar Mas como você é ruim assim Mas também é seu lugar Eu tenho medo Eu tava com medo que o Junior ia soltar ali, velho Mas... Ok E performa é igual a Anitta Tatuação, próprio cu É Cê tá ligado? Como que você ganhou o primeiro round? Como que você ganhou esse movimento? É um cara que tá aqui no underground Lembro do começo ao fim Sabe que é pirixerim Você não é do movimento das trans? Por que tá dando ideia em mim? Cê eles não podem dar em cima? Eu não tô te entendendo Quanto eu vim aqui Eu tô te perdendo direito Mas agora que cê se desanima Nossa Anitta Tatuação, tatuagem no cu Tudo bem, aí você se perdeu Meu amigo, foda-se Faça o que eu quiser O corpo é meu Tem que ter dinheiro de corinto Eu não tô te entendendo Pega seu dinheiro em fim E hoje eu tô exerterno Tô atentando a mano, rimando Hoje eu faço show Chegue dentro da sua casa Você tá embaixo do meu pé E eu tô te grindo Aqui tava agressivo também, tá? Pega sua putaria Suas vibras e vai tomar no cu Pega putaria e vai tomar no seu cu Tudo bem, rimando, eu já aposto Cante, pariu, seu burro Vou te mandar eu tomar no cu Eu vou te dar uma viagem Pra aquilo que eu gosto Não, calma aí, calma aí, calma aí O Gant só tava ajudando a Devilzinha O Gant tava mandando uma rima Que ele tava achando que era ataque Mas era Mas era na verdade Material pra Devilzinha Responder Com chave de ouro A cara do Johnny Não é verdade É Não 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 T익 É O Eu acho que eu já vi clipe dessa batalha da Devilzinha com o Prado. Eu acho que eu vi. E só pra deixar claro, eu não comentei nada sobre essa última sequência de versos do Kunt, porque não precisa ser comentada, né? Não precisa. Eu já vi, eu já vi alguns, algumas punches dessa batalha. E agora você vai entender como funciona, tá ligado? Que você arruma um beãozão pra segurar. Então agora você se torna o beãozão. Então agora você começa a rima sério. Senão você vai botar pra sua casa no pó. Ou eu vou pegar meu pai e morar pro cemitério. Mas eu trabalho com o meio de um terraço. Mas eu trabalho rimar no assunto sério. Até porque eu sou um pato reto na veia. E hip hop, esse é o máximo. Aí, né? Você quer que eu rima em sério? Então se prepara que você vai tomar uma surra. Sem dúvida e a rima no assunto que você quiser. Pois toda a rima que você manda aqui é burra. Sabe o que eu acho cansado? Você fala que ela é a parte, por isso eu estou mostrando o meu enredo. Revolucionário que nunca fiz o Luque, sua literatura branca me fez não soar ser preto. Por isso que eu acho que você é o outro professor, você está ligado, eu venho com dois pés na porta. Quando tá bonito é bunda, é bunda. Começa a perder a dinheira, mas preto importa. É uma nota diferente, eu vou te explicar uma parada. Quando eu giro, você carrega as intensas. Eu sou militante pra caralho, mas é militante. Se doida é minha militância, não se limita a minha presença. Eu fudido, me é um arrogado. Cadê tua parte? Porque você não encara. Eu sou bicho medo. Quando é tempo de arranquei tua cabeça e não te dei chance. Faz sua volta, você tá aí metendo louco, tá ligado? Eu não sou parceiro pra ninguém. Vou fazer na rima e o bapu é muito louco, tá ligado? O campo é um teatro pelado tipo um trem. Quando o seu ego não tá em jogo, o povo morrer e se fuder. Tá tudo bem. Só que você é nojenta. Me dá risco. Você só tem gritância quando é. Não, não, não. Não, não. Não, não. Então, né, gente. Então, né. E sim, Vitor, eu acho que é a Juliana Bond aqui. Eu acho. Se não for, parece muito. Mas, tipo... Não acho que o Prado está verdadeiramente certo nesse argumento. Mas, o argumento, ele funciona bem demais pra essa batalha. Funcionou bem demais pra batalha dele com a Devilzinha. Muito! E eu sabia que eu já tinha visto essa punch em algum compilado por aí. E eu gosto muito da Devilzinha. Mas, essa punch dele funcionou muito dentro do ambiente daquela batalha. E eu gosto muito da batalha dele com a batalha. Exatamente, Vitor. O Kant só desrespeitou. Foi só desrespeito gratuito. Tá ligado? E sabe por que ele desrespeitou? Porque ele estava apanhando pra ela pra caramba. Literalmente, ela estava ganhando do Kant no argumento. E ele partiu pra ofensa. Pro desrespeito. O Prado não. O Prado ganhou no argumento. O Prado respondeu a vibe da Devilzinha com argumento. Pra anular o argumento dela. Tem uma diferença bem clara. Bem clara entre essas duas batalhas. Rapaz, por favor, parceiro. Você tá ligado? O Prado te pega pra louco. Quer falar do DJ, é o tipo de jogador que ele odeia. Fala muito. Joga pouco. Então, se você quiser brincar. Você é a poupada, mas você é conversado. O que foi batatinha? Tá triste, tá assustado. Você é o roubar, então vai ser deputado. Você não joga mais, seu jogador é aposentado. Tá entendendo? Eu vou falar pra você. O prado joga na linha. Quando eu ia volta, a grota. E a tua deputada jogando, você é perinha. Eu vou falar pra você, é o deputado. Mas aqui eu vou deixar o meu legado. O Romário já tava aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94. A gente não tá sentada. A gente não pode tentar, mas nunca consegue apagar a minha história. Tá ligado que agora se pede pro plano. Ele é a bolsa dele, não deixa pra depois. E ninguém escondece que vem em 94. E também não vai ser eleito, não vai ser eleito, não vai ser eleito. Tá entendendo, ó claro. Em 94 teve a Copa pro Brasil. Em 92, em 22, ato nacional de São Paulo. Você criou a Mãe de Ná. Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito. Na verdade, você nunca vai arrumar nada. Se for um cantifor no seu lugar, eu acredito. São Paulo, o Brasil é o nacional. São Paulo, mas chega no final. É o que todos eles precisam que falam. Mas todos jogam nesse bote no final do local. Então vamos ver o que vai acontecer. Então vamos deixar anotado. Não, eu tô só a Mãe de Ná. Mas eu sei o meu sonho e sei que eu sou predestinado. Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano. Tá, vamos ver o Rio de Janeiro. Se eu... Ah, peraí, nesse estilo tá faltando. Esse time daqui tá faltando. Mas eu não quero nem desafeto. 94 também já faltava. Mas foi pra final com o Romário e o Bebeto. Então, lógico, pode fazer falta. Você sabe que o meu bando é reto. Sempre reta. Meu time faz falta. E também que eu sou um jogador completo. O Prado estava num nível... Calma, 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 calma. O Prado estava num dia... Tá, eu vou fazer uma comparação aqui. Calma, Moreno. Escolhe bem a comparação pra não te chamarem de emocionado. Calma. Pensa direito. Uma comparação... Tá, já sei. Já sei qual vai ser uma comparação boa. Tá? O Prado, nesse dia, estava aparecendo o Haaland no 7x0 pra cima do Red Bull Leipzig. Eu vou falar do Red Bull Leipzig aproveitando que o Patrick não tá no chat. Porque senão ele ia ficar triste. Porque ele trouxe pro Leipzig, tá ligado? Qualquer bola que chegasse pra ele, o Haaland metia pra dentro. Tá ligado? Fez gol. O Haaland fez cinco, né? Pra quem não manja de futebol aí, nesse jogo, no início do ano, o Haaland fez cinco. Isso porque o Guardiola tirou ele faltando 20 minutos ainda. Porque não duvido nada que se o Haaland fica mais uns minutos, ele tinha feito seis, tinha feito sete, tinha feito oito. É mais ou menos aqui, tá ligado? Veio... Veio... O Prado jogou contra quantos? Jogou. Foi a Devilzinha. Foi o Nel. Foi o Brother, que eu não reconheci o nome, que foi a primeira batalha dele. Uns quatro ou cinco, não foram? E simplesmente ele foi descartando. Foi ganhando e jogando pro lixo. Foi ganhando e jogando pro lixo. Foi ganhando e jogando pro lixo. O Prado tava num dia mágico, cara. O Prado estava num dia mágico. Era impossível ele perder uma batalha naquele dia. Era impossível o Prado perder uma batalha nesse dia. Ufa! Mas enfim, gente, você do YouTube, obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.